Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, mano, aqui no canal do Lada Hornet e rapaziada, mano, o meu camaro voltou pra casa, mas mano, não é esse, é aquele, rapaziada, o meu camaro branco conversível voltou até que enfim, mano, e voltou muito mais forte, rapaziada, agora eu tenho dois camaros na garagem, véi, e o jaguar, para de desenhar no meu calço, meu irmão, nossa, que imundiça. Só porque agora eu comprei um camaro e agora tem outro, para de fazer, lavar, me lavar, o jaguar, ele dá um pouquinho, uma abandonadinha um pouquinho, mas mano, eu tinha acabado de comprar o meu camaro novo, tá ligado, agora o meu camarão antigo voltou, moleque, agora vai ficar abandonado a esse camaro preto, eu só vou andar com ele, quanto mais você compra, mais você abandona o resto. Mano, muita gente, rapaziada, tá me perguntando aí nos comentários o que eu tinha feito com o meu camaro branco, se eu tinha vendido e tudo mais, não, rapaziada, eu não vendi, eu financei, eu financei esse aqui em breves prestações de oito anos, então eu tô pagando ele, tá ligado? Mas esse aqui, rapaziada, ele tava fazendo o motor, tava fazendo o intake, remap, estágio dois e colocar nitro, mano, o projeto do nitro dele, eu cortei, mano, tava demorando muito, era muita coisa para fazer, mano, não tava dando certo, então tipo assim, eu falei, Ah, quer saber? Mano, eu já tenho uns carros, tipo, que correm, tá ligado? Eu não vou colocar nitro e eu vou ficar sem o carro, tá ligado? Então eu peguei o carro de volta, cancelei o bagulho do nitro e, velho, agora o bichão tá de volta aqui de novo e nós vai dar um rolezão com ele no shopping agora e meu parceiro, vem minha tropa, vem minha tropa, pode vir. O moleque vai quebrar o carro, que moleque tonto. Mano, parece que você não aprendeu como entrar pro carro. Caralho, eu tô preso, velho. Mano, eu vou sair com você com os pé pra cima, não tô nem aí. Véi, esse carro aqui, rapaziada, nossa senhora, eu não acredito, vamos ver se ele tá... Olha, ó. Nossa, mano. Partiu? Partiu? Bora, mano. Rapaziada, mano, partiu então, mano, dá uma volta de Camaro, novo, antigo, porque, mano, olha o tanto de tempo que esse carro não tava mais comigo, velho, que não... Mano, ele tinha sumido do canal, muita gente perguntou o que tava acontecendo, ele simplesmente tava na oficina fazendo um intake, remato, um monte de bagulho louco e agora ele tá aqui de volta, moleque, agora tá com o pai. Bora? Chama! O Camaro Preto não fica com ciúme, Jaguar. A gente, mano, eu quero fazer o seguinte. Certo. Vamos ver qual que é o carro favorito. Mano, esse aqui, se é o Camaro ou se é o Jaguar. É o Camaro Preto. Vou fazer, não, vou fazer um racha entre os três. Ah, vou fazer um racha, o que ganhar é o favorito. É. É? Boa, rapaziada. Mano, o Camaro ficou muito forte, velho. Tipo, fez tudo, tá ligado? Mano, o Camaro, rapaziada, tá ignorando. Juro pra vocês, você tá maluco, rapaziada. Olha isso aqui. Você tá louco, segura aqui, olha lá que agora eu vou acelerar. Vai na minha frente. Caralho, vai de baralho. Nossa senhora, vai voar a câmera da minha mão, velho. Você vai ficar sem câmera. Mano do céu, ficou muito forte, velho. Tá mais forte que o Preto. Mano, eu acho que tá mais forte que o Preto, rapaziada. Sério, velho. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com esse Camaro, velho. Ele mexeu. Ele mexeu. Tá ligado? Eu só não sei. Mano, esse Camaro, mano, esse Camaro, ó. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, de verdade, porque eu passei a marcha. Mano, eu tô com medo desse carro. Pô, a gente não é forte lá? É, eu tô com medo. Por que você tá indo? Pera pra um lugar errado, velho. Não é burro. Você se movisa, caralho. Isso aqui é burro. Mano, que carro louco, mano. Ficou sensacional, rapaziada. Meu Camaro branco tá de volta. Conversível, forte pra caramba. Ó. Olha isso aqui. Mano do céu. Mano. Ah, você na frente. Sai daqui. Ah, que trança, mano. Olha que trança. Nossa, de verdade. Acho que você não devia ter errado o caminhão. Tô de jeito, velho. Entendeu? Misericórdia. Nossa, e eu cortei o campeonato, sabe? Meu Deus. Não é corredor aqui. Não é corredor, mano. Você não tá de moto não, garoto. Guilhado, que carro. Tá louco. Tô muito esquisito, mano. Ficou esquisito. Nossa, esse carro aqui ficou muito apreciado, velho. Opa. Bom. Passa da frente. Véio do céu. Que bagulho louco, rapaziada. Juro. Ficou outro carro. É ignorante agora. É ignorante, mano. Brabíssimo. Juro, juro. Rapaziada, sério mesmo, mano. Esse carro aqui tá muito forte. Eu acho... É porque o preto tá original, ô, Bruzão, mano. Mano, o preto, ele tá original. Esse aqui agora tá mexidaço, tá ligado, rapaziada? E agora, mano, eu falei que ele voltou muito mais forte. Eu acho que se eu fizer um racha entre esse Camaro e o preto, esse aqui pode ganhar, mano. Pode. Mano, ficou muito ignorante. Você é louco. Eu vou ter que fazer a mesma coisa com o preto. Se eu fizer o preto, ele fica absurdo, velho. Não, se eu fizer o preto, ele fica absurdo. Porque ele tem modos, tipo, aqui, ó, é porque esse aqui é mais antigo, não tem. Mas o preto, ele tem um modo esporte, um monte de bagulho louco aqui. E... Ah, mano, olha isso aqui. O quê? Mano, tem como você ver a... O quilometragem ali. O Camaro Preto eu nunca vi. Será que eu tenho que ativar? Acho que tem que ativar, com certeza. Porque não é? Não tem, galera. Ah, porque você não consegue ver daí. Vai atrás de mim. Aqui, ó, em cima do velocímetro. É só a cor do que vê. Ah, então eu não vi. É, né? Fala o meu apacadinho. Vocês viram aí? Mano do céu, tamo aqui então, rapaziada, com o meu novo velho Camaro conversível. Mano. É, porque ele voltou a ser novo. É um tindinho. É, ele voltou a ser novo no canal, mas ele é antigo de idade. Mano. Tá ficando nóis, ó o freio. Tamo junto, moleque doido. Os caras tão gravando nóis ali. É nóis, moleque. Ai, velho. Que bagulho louco. Agora vamos? Vamos. Nós ia pro shopping, ia vir pro cor. Não ia pro shopping? Nossa, vai pagar uma casquinha pra nóis, né? É de lei. Não, milkshake. Milkshake, milkshake. Vamos pra casa. É verdade. Ah, no shopping. Comidas, food, burger king. Partiu. Partiu, partiu. Partiu, partiu. Mano, tô com fome. Vamos fazer um desafio do cartão também? Ah. Pagar cês querem, né? Que eu paro. Esqueci minha carteira. Vamos surpreender os amigos e comprar vários burger kings? Pode fazer. Ah, pode você. Pode surpreender os amigos. Mano, que da hora. Mano, eu com carro convertido pra aqui, eu tô na gringa. Mas é mais feio, né? Renato, tamo junto. Mano, vamos chegar lá no shopping. Vai ter um transitinho aqui de leves. E depois nós vamos acelerar de novo. Bom, rapaziada, já estamos chegando no shopping já. Então acelera então. Não, vou acelerar. Não pode parar aí. Mano, já estamos chegando no shopping, rapaziada. Seguinte, mano. Mano, testei o carro. Tá da hora. Mano, muito, 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 muito diferente do que tava antes, tá ligado? Tipo, antes ele tava meio xoxinho. Agora você percebe que ele tá puxando mais. Mano, é muito diferente. Ah, uma coisa que eu tirei do carro, que vocês podem estar percebendo, eu tirei o pop, e o debanks, tá viu? Pop, 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 pop. Tá ligado, mano? Era muito,o Etiandra. Agora eu pegou o pop onde vem. Mano, deixei só o barulho do escape mesmo, sem estralar, sem nada. Se ele saia em fogo ainda, será? Porque ele sai umas labaredas de grande. Mano, não sai mais porque eu acho que eu tirei o pop ondebanks. Ah, era o pop que você fazia em fogo? Aham. Mano, vamos pegar aqui ó. Olá! Tá aí, top? Abre de sesamo. Eu vou fazer aqui. Eu estou vindo, só vejo. Mano do céu, opa bom, já levei uma bronca, ah pega nervoso, nossa vou levar uma, olha que bem bonita, ai não posso levar muito, é, vamos nessa, vamos estacionar o carro, meus amigos vai comprar uma casquinha para nós, eu vou pagar o milkshake então, hoje por conta do Leon então, demorou, demorou, não, não, hoje é por conta do Leon, tudo, só o milkshake, só o milkshake, tudo que tiver dentro do milkshake, tudo que tiver dentro do milkshake é por sua conta, ou minha, que é para o Leon, se você quiser, agora eu vou fazer uma manobra mais bonita, faz um draft job, olha, 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 nem entrou, já estamos saindo, chama, rapaziada, voltamos aqui para o Camaro, a gente estava, valeu a pena, a gente estava com o Camaro, e a gente enchendo de fumaça aqui, porque, quebrou, o Bruno quebrou, agora a gente, o que que a gente vai fazer, a gente quer abrir, e sair tudo a fumar, mano, olha isso aqui, rapaziada, olha que nem fez, mano, olha que nem fez, mano, foi mancada, olha que nem fez, mano, de verdade, olha o lima, saindo a fumaça até agora, rapaziada, é, nós só fez isso para o 146, é, a, olha que não é pista, mano, agora sim, rapaziada, que saiu toda a fumaça, mano, aí ficou fazendo isso, juro, uns 20 minutos, acabou até a essência do vape, aí na hora que acabou, a gente falou, mano, vamos abrir? Aí a gente abriu, não, foi legal, né, foi, mano, de verdade, rapaziada, a gente deu um rolê no shopping, é, eu gravei um videão massa, mano, para vocês, que eu dei um presente para o Bruno, não sou o Bruno, amei, sabe hoje já, mano, de verdade, hoje a gente tem um, um evento, hoje de noite, e, o Bruno não tinha parte das coisas que teria que ter para esse grande evento, e, fiz uma surpresa para ele, comprando um presente, então foi por isso que a gente foi no shopping, da hora nele, curtiu? Não, vai usar muito bem hoje. Não, vai usar para caralho. Não, o evento é importante. Mano, hoje tem um evento mega importante, e eu quero ver você comparecer, moleque. Vou voltar presente, eu que vou te levar. É um grande evento, então se você... Então demorou, eu estarei comparecido naquele evento de hoje à noite. Esse vídeo foi tão longo que começamos ele de dia e estamos terminando de noite. Verdade, mano, a baseada já está de noite já. Mano, vamos voltar para casa, deu para curtir o Camaro, tá ligado? Mano, matei muito a saudade que eu estava com ele. E, mano, agora é só rolê. Mano, agora eu estou com três carros, velho. E eu estou querendo comprar mais um. Mano, eu estou querendo comprar mais um, Projeto Mandela, ela está chegando aí. Nossa, velho, agora eu vou ficar muito louco, velho. Não sei nem qual carro eu vou sair da garagem para acordar. Mano, da hora demais. Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou embora para casa agora. E, mano, se você gostou do vídeo, já deixe muito seu like se eu estava com saudade desse Camaro aqui, ó. Mano, deixa nos comentários aí, demorou? Então é isso. Valeu, falou e fui, rapaziada. Tchau, tchau.